Pois bem, pessoal, vamos estar vendo aqui um novo recurso do Flash CS5 para o formato de texto TLF Text. Aqui eu já coloquei um texto, fiz uma caixa de texto desse tipo TLF Text, deixei somente leitura. Nessa nova versão está mais rápido, ou seja, ficou menos pesado para esse formato de texto TLF, o framework para trabalhar está mais fácil de carregar no browser. O que eu vou fazer aqui para a gente verificar algumas coisas? Eu vou converter essa caixa de texto em duas colunas. Então, fui lá no painel Properties, vou selecionar que eu quero duas colunas. Quando eu der um duplo clique para selecionar o texto, surgem para mim réguas. Então, essas réguas aqui é bem similar ao Word, né? Ou seja, a parte de cima vai mexer com a intendência do parágrafo, ó. Aonde eu estiver com o cursor, ele vai fazer uma formatação. Se eu deixar o cursor ali e mexer, ele vai mexer com a parte de cima do parágrafo, ali. E a segunda parte de baixo mexe com todo o texto, ou seja, com a margem. A mesma coisa vale para essa seta do lado. Eu também posso mexer com a margem, aí eu estou falando daquela coluna. Isso vale quando eu clicar para essa coluna aqui. É outro tipo de formatação. Posso fazer o mesmo procedimento aqui. Quando eu clicar ali, também posso ter a mesma configuração. Ou seja, quando a gente mexe com a caixa de texto TLF, a partir de agora, vai ter as réguas para me auxiliar nessa formatação. Ok? O resto, quando eu pego a seta preta, tamanho de carácter, ficou a mesma coisa. Então, se eu quiser diminuir o carácter, posso diminuir. Se eu quiser mudar a formatação da fonte, mesma coisa. Só foi implementado essas guias aqui, né, quando a gente vai editar a caixa de texto. Para melhorar a nossa formatação. Ok? Testem à vontade.